Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já estou no hospital oftalmológico Oftavita. Hoje o nosso entrevistado é o doutor Augusto Lignani Neto, oftalmologista e cirurgião. E como eu já falei para vocês, numa gravação que eu fiz, os pais estão muito preocupados com as crianças. Crianças pequenas de um ano e meio, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, usando óculos. Então, eles perguntam, celular e tela, como que fica, doutor Augusto? O que fazer? Será que é o celular que está prejudicando a visão de nossos filhos? Então, ele responde, mas depois do apoio cultural. Oi gente, eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicrede 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Cicrede que é premiado Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu e bora poupar. Já de volta do nosso apoio cultural Doutor Augusto Legnani já está aqui do meu ladinho Para responder as perguntas de hoje Tudo bem, doutor Augusto? Tudo bem, Tamirice. Tudo bem com vocês? Tudo bem com o pessoal de casa, eu espero também Estamos aqui para ver o que está acontecendo Quais são as dúvidas de hoje? Pois é, né doutor Augusto? Eu observo, isso aí eu acho que todos nós observamos isso Você, eu, qualquer uma pessoa que sai, que vai numa lanchonete Que vai num restaurante e às vezes a criança começa a chorar E o pai já dá o celular para ficar, para interter a criança E ela já, para não chorar, para não incomodar Em casa é a mesma coisa Os pais chegam do serviço, as crianças estão lá sentadinhas no sofá Mas com o celular nem dão bola mais para os pais, né? Porque a telinha do celular está ficando mais importante do que tudo É contigo, doutor Então, é uma dúvida, é uma dúvida geral isso, tá? Existem vários trabalhos tentando comprovar Que o mal que essas telas causam Então assim, oftalmologicamente Do ponto de vista da visão Esse uso excessivo de telas pode causar cansaço ocular, dor de cabeça Algumas poucas pessoas acham que isso pode causar progressão do grau, tá? Mas essa progressão do grau nunca foi comprovada cientificamente Então, quanto à progressão do grau, isso é uma dúvida, tá? Ah, usar telas vai causar a progressão Nós sabemos que hoje em dia A miopia é um problema dos tempos modernos Então assim, a miopia tem aumentado muito em frequência Mas essa miopia tem aumentado Tanto em países desenvolvidos Quanto em países subdesenvolvidos Tanto em quem tem acesso à tela Quanto em quem não tem acesso à tela Nós sabemos que crianças que estão expostos à radiação solar por mais tempo Que brincam lá fora Que jogam bola Que estão fora brincando mais tempo Tem menos progressão Então a gente sabe que a exposição solar Que ficar no sol, brincar na rua Brincar na luz do dia Isso é um fator preventivo E ficar dentro de casa Independente de ser com telas ou não É um fator deletério Então a gente sabe que o ambiente importa Agora, quanto ao uso da tela E progressão de grau A gente não consegue afirmar isso Mas a gente consegue afirmar outras coisas A gente consegue afirmar o aumento de ansiedade A diminuição do tempo de atenção dessa criança Essa criança que fica muito exposta até elas O tempo de atenção O tempo que ela consegue manter uma atenção ativa Numa pessoa falando com ela É muito menor Por quê? Porque ela está acostumada a passar para frente Tudo que desinteressa Tudo que fica monótono Então isso muda a psicologia da criança Mas não que vá causar grau Essa é uma coisa que a gente ainda não conseguiu comprovar Então eu queria deixar para vocês de casa Que sim, as telas causam danos Mas não do jeito direto que a gente imagina Que ele usa a tela assim, então ele vai ter grau Não necessariamente Está mais relacionado com o ambiente Com ele ficar muito entre quatro paredes Do que quando ele ficar com a tela próxima ou não Então a preocupação deveria ser Mais atividades externas Por essa criança para brincar lá fora mais tempo E assim, ah, evitar telas Eu acho que no mundo Na população futura Não vai existir como evitar a tela Essa criança vai trabalhar no computador Independente do trabalho que ela fizer Se ela for médico, engenheiro Eu acho que só se ela for trabalho braçal de pedreiro Ou alguma coisa assim E olha que mesmo assim Eu acho que no futuro próximo O trabalho braçal vai ter uma interface mecânica Uma interface de tela Então, gente Essas crianças vão usar telas Então elas têm que estar acostumadas com a tecnologia Têm que saber mexer Mas ter tempos para isso E claro, os pais têm que ficar atendendo Ao tipo de conteúdo que elas consomem Mas eu não sou psicólogo Para explicar isso para vocês Verdade Doutor Augusto O senhor falando isso A gente começa a lembrar Daquelas crianças já pequenas Porque os pais trabalham fora E as crianças ficam no colégio o dia inteiro O tempo integral Daí chegam em casa final de tarde Já está escurecendo Daí já ficam na frente da TV Ou vão para o celular Então daí eu vejo assim também Como não muito bom, né? É que quando você tem essa criança Em período integral Em uma escola Ela tem um período de socialização Aumentado por estarem na escola Então ela vai estar socializando Ali ela vai usar tela Em maneiras direcionadas Vão ter atividades externas Então essas crianças A gente sabe que às vezes Até a criança está cansada E quer ficar no celular Porque ela trabalhou O dia inteiro Até a hora do recreio também Que corre, brinca Mas tem algumas crianças Que ficam o dia inteiro Às vezes as pessoas moram em apartamentos Cidades maiores E hoje em dia Você não pode deixar uma criança Brincar na rua Às vezes quem tem a oportunidade De morar no condomínio Pode ter essa facilidade De deixar a criança correr solta ali Mas a maioria dos pais Não tem essa oportunidade A gente sabe que é perigoso Ela ficar na rua Então a gente acaba Recolhendo essa criança ali dentro De quatro paredes E fazendo ela ficar Esse período todo ali dentro Assim, eu acho que as crianças Tem que ter o máximo De atividade possível E uma escola integral Proporciona um bom nível De atividade e socialização Essa conversa Então eu acho que essa criança É interessante O duro é aquela Que fica dentro de casa O tempo todo Essa aí é que vai ser prejudicada Mais atividades ao ar livre Né, doutor? Isso faz bem Vamos lá Doutor Augusto O meu médico falou Que não é buraco de mácula Foi de uma matéria Que a gente fez tempo atrás Que não é buraco de mácula Que eu tenho Mas é perto disso Tem um pouco de catarata E também olho seco E a pressão do olho Está no limite Então falou O médico falou Que se eu fizer a cirurgia De catarata Isso pode melhorar um pouco Então eu gostaria Do seu parecer A respeito do assunto Bem explicadinho Eu anotei tudo Como estava É, olha É impossível De eu dar o parecer Porque eu não tenho Os exames para te dizer Sim, se você tem catarata Uma cirurgia de catarata Melhora a visão Só que existem cirurgias combinadas Às vezes você trata a retina Junto com a cirurgia de catarata E faz tudo Num tempo só O que melhora ainda mais O resultado Mas depende do exame Tudo Depende do caso O fato de estar Com a pressão aumentada Também nos fala A favor de uma Catarata facomórfica Que são cataratas Que aumentam A pressão intracular Então realmente O que eu digo Para você Se você confia No teu médico Assim Assim, o parecer dele Parece todo íntegro Agora Como eu vou dizer Sobre um caso Que apesar de estar Bem explicadinho Por você A gente não tem imagens Não tem os exames Não tem como a gente Falar sobre o seu caso Mas sim Existem casos assim Que a cirurgia de catarata Vai ser muito benéfica Doutor Augusto Eu amanheci com o meu olho vermelho E inchado E coça bastante Será que pode ser Uma alergia E será que tem como Eu lavar Com algum produto Que eu tenho em casa Para melhorar? Eu vi uma Essa semana Que eu dei muita risada Bater um ovo inteiro Claro Gema Tudo E colocar nos olhos Cura qualquer doença Ah sim Daí eu lembrei Sabe o que Que o doutor Augusto Um dia falou assim Para mim Ovo serve muito bem Para fazer bolo É isso Não E o pior A casca do ovo Pode estar contaminada Com salmonella E salmonella É uma bactériazinha Chata de lidar E daí você vai colocar Uma cultura De bactérias Se você quiser Crescer bactérias In vitro A gente faz uma cultura Com agar agar E proteína animal E ovo Então você está fazendo Uma cultura lá Para crescimento de bactérias Por favor Não usem Não usem matéria orgânica Crua Na região dos olhos Até Se for ingerir Às vezes a gente faz A gente faz A gente faz A gente faz Alguns produtos Eu que A coquetelaria É um dos meus hobbies E tem alguns coquetéis Em que a gente usa A clara do ovo Crua Mas é um perigo Porque A clara pode estar Contaminada Você pode contaminar Ela com a casca Ela é um É um local De crescimento bacteriano Perfeito Então Para usar Esses materiais crus Tem que estar Muito atento Você pode causar Uma intoxicação alimentar Pode piorar Uma infecção Por favor Não Não façam isso E Gente Tem que procurar O oftalmologista Olho vermelho Ah Mas o que Eu poderia lavar Você pode fazer Alguma coisa Você quer fazer Lava com água Lava os seus olhos Passa água Não precisa passar água Dentro dos olhos Mas limpa os olhos Passa um sabão neutro Na região dos olhos Limpa ele Pode usar um soro Desde que esse soro Esteja recém aberto Se é um soro Que você deixar aberto Muito tempo Esse soro Pode estar contaminado Então tem que ficar Atento também Até os produtos Que você usa Então gente Se o olho Permanecer vermelho No outro dia Pode ter uma infecção É melhor procurar O oftalmologista Não esperem Para procurar O profissional qualificado Porque as infecções As conjuntivites Se ela tiver Uma porta de entrada Ela pode causar Uma úlcera E uma úlcera Pode causar A perda de um olho Você pode perder Um olho em questão De dias Por causa de Colocar um ovo De lavar Com o produto errado Por favor Não façam isso Falar em Olho inchado E alergia Eu observo Nunca fiz na minha vida Não vou fazer também Porque uma vez Eu já apareci Com uma lente De contato colorida Ele já fez Eu deixo de usar Então Nada de diferente Estarei usando Nos meus olhos Com certeza É em relação Aos cílios O fio a fio Que deixa O olho Inchado E vermelho Isso não prejudica Doutor Augusto A visão também? Isso depende muito Da cola Que a pessoa for usar Então a gente vê aqui Que tem alguns Fios a fios Que nossa O olho fica Uma inflamação Uma alergia local Ali Depende muito Do produto Que é usado Depende da tua Sensibilidade ao produto Se você tem Alergia ao produto Se você usou Uma vez E causou isso Pare Existem tratamentos Para aquecimento Dos cílios Tem produtos específicos Tanto os dermatologistas Quanto a gente Pode passar Esse produto Para que o seu cílio Cresça E você não Precisa fazer Esse fio a fio O fio a fio É mais barato É mais prático Mas não é Para todo mundo Tem gente Que tem alergia Terrível A esse fio a fio Então gente Cuidado Por favor Se você tiver Problema com seus cílios Se quiser Procure um oftalmologista Procure um dermatologista Existem produtos Para se usar Nessa região Para que faça O crescimento dos cílios Mas O fio a fio Depende da tua Relação com essa cola É uma região Todo o nosso corpo É delicado E precioso Mas para para pensar Eu enxergo tudo E de repente Problemas de visão E por causa De um cílio Gente Vamos cuidar Vamos cuidar Bastante a nossa saúde Ocular Que é tudo de bom Encerramos o nosso Tempo por hoje Doutor Augusto Eu gostaria de agradecer O pessoal que manda As perguntas Por favor A gente mande As perguntas mesmo Eu peço desculpa Para quem tem Esses casos específicos A gente já falou Aqui mais de uma vez A gente não faz Uma consulta Quando eu estou falando Sobre casos Quando você me fala O caso aqui Eu penso De maneira geral O que esse caso Pode trazer de benefício Para as pessoas Que estão nos ouvindo Mas nunca é uma resposta A um caso específico Porque não tem Gente Não tem Como eu fazer medicina Existe a medicina A distância Para clínicos Mas para o oftalmologista Nosso exame Depende muito Da visualização Então eu posso Dar maneiras gerais Guias gerais Através daqui Mas nunca É uma consulta Minha resposta Pode parecer pessoal Para vocês Mas nunca É relacionada Exclusivamente Ao seu caso São linhas gerais De tratamento Para que todas As pessoas Que estão nos ouvindo Possam entender Sobre o caso Entender mais Sobre a oftalmologia Porque isso aqui É um programa Informativo Então é informação Que a gente quer passar Não é tratamento Exatamente Recado dado Para vocês Muito obrigada Doutor Augusto Obrigado a vocês Boa noite Boa noite também Até a próxima Não sei se será Doutor Augusto Doutor Caio Que doutor será Tem seis doutores Aqui já Tem seis especialistas No hospital oftalmológico Aftavita Então para atender Vocês Um carinho especial E eu Devo voltar Com uma matéria Também A respeito Por um todo Do Aftavita Que está acontecendo Agora né Então Breve Para vocês Eu vou Para o apoio cultural E na sequência Tem uma matéria Bem legal aí Para vocês Ok Beijos e abraços E que Deus abençoe a todos Oi gente Eu sou a Ana Castela E eu vim contar Que está chegando A promoção Poupança Premiada Sicrede 2024 Minha filha Não esquece De guardar dinheiro Abre poupança No Sicrede Que é premiado Tem sorteio Semanais Durante um ano inteiro E no final do ano Sempre é uma boa Minha filha Não esquece De guardar dinheiro Para participar É simples Depositou Ganhou o cupom Da sorte Para concorrer Faça como eu Bora poupar Já estou com a psicóloga Patrícia Fabi E o nosso assunto É assédio no trabalho Tudo bem contigo? Tudo bem Que satisfação Estar com vocês Novamente Muito obrigado Que bom tê-los aqui No meu espaço Tão maravilhoso E sagrado Vamos conversar um pouquinho A respeito do assédio No trabalho Sim Que muitas pessoas São acometidas E muitas não falam Até porque não sabe O que está acontecendo E a verdade Sim Agora Como é que a pessoa Deve reagir Nesta situação Uma pessoa Sendo assediada No trabalho Acho bem importante Vejo bem importante A gente Já ter esse entendimento Assédio É a denominação Dada para quando Uma caracterização De abuso sexual Acontece no trabalho E tem uma divisão Bem interessante Assim Quando um cargo superior Está me assediando Denominado assédio Quando um par É eu No mesmo setor Hierarquicamente No mesmo nível Que eu Importunação sexual Tudo é abuso sexual Mas daí Só ganha um nome Diferente Acredito que Até se for fazer Uma denúncia Até para você Compreender O que está acontecendo Com você E outro detalhe Bem importante Tamires Desde que não seja Recíproco Se é recíproco Daí é paquera Se é que alguém Entende esse termo É do nosso tempo Não é verdade Porque muita gente Até que provoca A situação Para se dar bem Para ter benefícios E mais uma característica Que fundamenta O assédio Normalmente O abusador Também tem esse nome Ele está Cometendo um abuso O abusador Faz promessas De prejuízos Assim Ou você sai Comigo Ou eu vou Te demitir Venha aqui Toca uma parte Do meu corpo Podemos falar O que são Comportamentos Que caracterizam o assédio O que a pessoa Fazer A denúncia É o mais orientado Porém Temos que ter Uma cautela E uma maturidade Para saber lidar Ah vou lá na delegacia Muitas pessoas Vão na delegacia E vou denunciar Sim É uma possibilidade Mas por isso Que as empresas É muito importante Quando a empresa Tem uma conexão positiva Com o colaborador A pessoa lá do RH Às vezes a psicóloga Da empresa Às vezes a responsável Pelo RH Então em alguém Que você confia Da gestão Da empresa Que vai saber lidar Com isso Passar essa informação Aconteceu de novo Vai lá e fala Vai lá e fala Porque se for Uma empresa De índole A própria empresa Vai tomar atitude Porque pode vir Prejuízos Bem importantes Para a empresa Se isso é Descoberto Porque Que caminha Para isso A tendência Só vai aumentando Tanto vai aumentando O que está acontecendo Com a vítima Quanto vai aumentando O número de vítimas E assim O assédio Acontece bastante Até pelo poder Pelo poder Hierarquicamente Estar superior Mas a importunação Que são os iguais Ali Os pares Também acontece Muito 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 Inclusive Com homoafetivos Porque infelizmente Pessoas Muitas pessoas Entendem a homoafetividade Com algo Como algo vulgarizado Algo libertino E se acha E se acha mais Na liberdade Ainda de importunar Essa pessoa Este homoafetivo Engano A índole da pessoa Não está relacionada A sexualidade da pessoa Isso é um preconceito Nosso Tem aquela pessoa Que ela está sendo assediada Mas ela não corresponde De jeito nenhum E aquilo está prejudicando ela Sim E ela fica calada também Isso é um prejuízo Muito grande Para a vítima No caso Muito Porque ela não consegue Se abrir com ninguém O principal O principal motivo Para isso É o medo Né Ainda mais uma mulher Vamos considerar Se ela for A A A Que sustenta o lar Isso Uma mãe solteira Uma mulher Que vive um divórcio Aí com três filhos Como que ela vai perder o emprego? O medo de Falar sobre E aí ser demitida Essa é a principal corrente Que impede a pessoa De denunciar Porque ela é Tem aquele ditado Acorda e arrepenta Para o mais fraco Isso Então ela fica Refém deste medo Refém deste medo Então E o medo É um sentimento Que mata Na teoria Nós temos essa informação Né Cada sentimento Vai trazer um dano Mas o medo Como ele atormenta Continuamente Até quando dormimos Mata no sentido mesmo Primeiro mata a alma Né Mata a pessoa emocionalmente E daí outros problemas Vão acontecendo Então o medo É algo inerente No assédio sexual Na importunação Aí outras consequências Como você me perguntou Ansiedade Burnou Claro Baixa produtividade Porque você imagina Uma pessoa constantemente Preocupada Será que amanhã vai acontecer de novo? Será que ele vai estar na empresa? Então baixa produtividade Porque o tempo inteiro Ela está preocupada Ansiosa com isso Síndrome do pânico Depressão Podendo levar até Ao suicídio Agora Isso complica muito A pessoa Fala assim Eu não vou falar nada Porque ninguém vai acreditar em mim Sim Isso acontece muito Muito, muito Então a pessoa fica ali Naquele sofrimento Em silêncio Por isso que os problemas emocionais Porque o nosso corpo Diante de O nosso corpo reage Ou fisicamente Ou emocionalmente Diante do que estamos vivendo Então esse corpo Vai falar Vamos dizer Como que Aquilo que eu não externalizo Como que o meu corpo Vai falar Adorecendo E daí algo tão segredo A tendência é Adoecer emocionalmente Depois vem a doença física Infelizmente Mas certo que vem A autoestima dessa mulher A Nível de capacidade Porque ele também pode fazer o oposto O abusador Assim Sai comigo Que daí eu subo você de cargo Então eu sou só um corpo Olha o entendimento Dentro da psique dessa mulher Então eu sou um corpo à venda Então não é a minha capacidade É o meu corpo Que fez eu subir de cargo Ganhar um novo cargo Um melhor cargo Então o valor da mulher É muito colocado à prova Isso que vai adoecendo Quantas dúvidas Quanto ponto de interrogação Então é muito natural Que as pessoas Por falta de conhecimento E saber Aí vamos supor Que a pessoa do RH É parente do dono Ixi, piorou Ou a esposa Meu Deus Que situação difícil Então daí o que fazer Daí sim Vale pensar Eu orientaria sim Tentar em primeiro lugar O respaldo dentro da própria empresa Não, não é cabível Buscar talvez Uma profissional Um psicólogo Pra você se fortalecer A saber lidar Inclusive com consequências E impactos A partir do momento Que talvez denunciar E daí Junto com esse profissional Vão te orientar Talvez a próxima orientação É sim Buscar a denúncia Tenho três filhos Sou viúva E preciso desse emprego Mas também não quero falar nada Sobre o chefe Que está sediando Daí E daí É olhar para o seu valor Né? Então talvez Não precise também Imediatamente Sair do emprego Se essa Não encontrou solução Não teve força E coragem Porque daí a gente fica A mulher ainda pode ficar Se culpando Né? Meu Deus Acho que a maioria delas é É Aí então Vai entregar uns currículos Não precisa sair imediatamente Nós precisamos O trabalho pode parar Mas os dias não param Né? Exato E temos que então Ter essa cautela Mas não fique refém disso Então Sair do emprego É uma Porque vai conseguir mudar A conduta do abusador? Não Mesmo que denuncie Mesmo que fale Para a pessoa ali do RH Se ele não vai continuar Em algum momento Então sair do emprego É uma opção Com certeza Mas faça isso No tempo Com responsabilidade Né? Também eles Responsabilidade Que todos nós temos Mas às vezes Na hora do desespero Toma uma atitude Aí tem outras formas De se proteger Tentar se distanciar Dessa pessoa Não acreditar Nessas ameaças Fingir demência A Cátia Somos Assim É Obrigado Fez um Coloca a mão aqui Ah Ah Não escutei Até você conseguir Se organizar E Volta Termina a produção Termina o que está fazendo E vai E vai para casa Vai cuidar da tua vida Tenta se proteger De alguma maneira Ah Tem que ir lá na sala Ah Mas eu trabalho na sala Com ele Acho um jeito De se proteger Até você conseguir Resolver E se libertar Disso Quanto mais tempo Você fica Nessa condição De estar sendo Invadida E violada Sua sexualidade Mais propensa Para um novo abuso E aí se vier Ainda mais grave Então quanto mais Logo você lidar Com isso Menos danos Agora vamos imaginar Aí uma grande empresa E que tem um abusador Daí a menina Como nós falamos Ela é mandada Embora Né Ganhou a conta Porque ela não cedeu Aos caprichos dele Dela Claro que ela vai Para a justiça Analisa bem É melhor você ficar Com ela Com a funcionária E não correr o risco Da sua empresa Cair num descrédito Num escândalo Num escândalo É complicado Você leva às vezes Vinte, trinta anos Para ter uma boa empresa E de repente Em pouco tempo Você coloca Isso tudo pode Para a água abaixo A índole e a moral E como as notícias voam Nossa notícia ruim Gente olha É complicado Exatamente Aí voltamos também Na questão Para quem nos acompanhou No conteúdo do abuso sexual Nós temos que parar O abusador Este Este Tem que dar um basta Tem que dar um basta Porque não é só com você Quando ele é um abusador Ele constrói várias vítimas Ali no trabalho É isso E lá em casa Com a filha Com a sua sobrinha Com a sua filha Então temos que parar O abusador Independente do nível Hierárquico Que ele ocupa Há uma outra coisa Orientação Que também pode acontecer Vamos supor Que você está na rua E percebe Que alguém está Te fotografando Né E a polícia Está passando Na hora Você pode chamar a polícia E comunicar isso E é dever da polícia Ele tem autonomia Autoridade Para pegar o celular Dessa pessoa E tomar as devidas atitudes E isso também Caracteriza Uma importunação Um abuso sexual Então gostaria também De finalizar Dizendo assim Para você vítima Para você vítima Não esteja de acordo A partir do momento Que você se submeter Aos caprichos Desse abusador Você estará se rebaixando Ao mesmo nível que ele Então vale muito a pena Você ter certeza Do seu valor Para não entrar Nessa situação Infelizmente Com todo respeito Eu digo Será que o número E índice de abuso O número de abusadores Não aumentam Porque nós também Não nos posicionamos Com respeito E para você abusador E se isso acontecesse Com a sua mãe E se isso estivesse acontecendo Com a sua filha É fato Que olhando Sem julgamento O que será Que aconteceu Na sua história Para você Cometer tantas vítimas Eu não tenho dúvida Que algo Também adoeceu Morreu Ou apotreceu Dentro de você Cuida disso Então Para você não gerar Mais vítimas Da dor Que dói Dentro de você Todos temos Algo a fazer É isso aí Quer respeito? Se dê o respeito Sempre Muito obrigada Mais uma vez Aqui com você Amo conversar Com você Amo mesmo Você é muito especial E o programa Da Tamiris Vai ficando por aqui Beijo gente Olha Não esqueça De acessar Lá o Youtube O doutor Augusto Leguinani Neto Deve ter lá Acho que uns 2 mil Vídeos Por lá No nosso Canal No Youtube Entre lá Tem muitas Situações Para vocês Acompanhar O doutor Augusto Leguinani Neto Tem o doutor Paulo Tem o doutor Caio Também agora O pessoal Está gostando Está amando As matérias Do doutor Caio Isso é muito Bom Ele é Especialista Em glaucoma Então Acompanhe Os médicos Os especialistas Do Of Itavita O Hospital Otomológico Da cidade de Moarama No Paraná Ok Beijos e abraços E até lá Tchau